Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aqui a como desativar as legendas aqui, ó, Close Captions na sua TV Filco Android, de qualquer modelo. Então pessoal, é muito simples, no seu controle remoto aqui, ó, como vocês podem ver lá tá aparecendo, né? E no seu controle remoto, o que você tem que fazer? Você aperta os três risquinhos que tem aqui no botão, e aqui pessoal, nós vamos pra opção aqui, ó, Close Captions. Vamos, clica em cima dele, e vai aparecer essa série de opções aqui pessoal, Ativar Legenda, Close Caption Digital e Configuração de Soberposição. Então primeiro nós vamos desativar aqui o Ativar Legenda, você coloca Não. Aí aqui pessoal, no Close Caption Digital, você clica em cima dele também, e coloca Desativado. E aqui em Configuração de Soberposição, também Desativado. Beleza pessoal, agora você pode voltar, e ele já não vai mais estar com o Close Caption ativado. Beleza pessoal, o vídeo era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, e deixar o seu like. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho